Olá nós somos uma empresa de engenharia e produzimos produtos de qualidade para linha de rádio comunicação e sistemas celulares tá e rádio difusão também tá antenas para rádio difusão de pequena capacidade e até 500 watts tá aqui sai nossa linha de cargas de RF hoje nós vamos falar aqui ó a carga de RF aqui ó robusta tá de alta qualidade essa carga aqui ela foi dimensionada né para 250 watts como a gente pode observar aqui nós nós temos a linha aqui desde 50 watts e passa de 60 80 100 150 e vamos ter uma versão também de 500 watts que esse dissipador vai vir até aqui mais ou menos ó para disparar 500 watts mais contínuo tá e temos a linha também aqui ó compacta né para linha de rádio comunicação né para quem mexe com px py manutenção é a mesma linha ela aguenta até 250 watts e tem a versão de 50 80 60 watts tá vai até 2 gigahertz ou 3 gigahertz depende da necessidade aí que você precisar tá bom de alta qualidade e ótimo acabamento ó feito para durar tá aí outra vantagem também se caso ocorrer alguma falha liga para gente aqui ó somos engenharia temos manutenção contínua tá é produto aqui não é bumerangue ele vai e fica não fica indo e voltando não tá bom e temos agora nova linha que está lançando aqui gente só para conhecimento para falar especificamente ó a mesma carga irmã daquela ali ó só que isso aqui é irmão mais novo ó ela suporta também várias condições aí de 50 80 100 watts aí 150 watts ou 250 watts só para ter uma saída aqui ó a gente observar aqui ó uma série do BNC fêmea nesse ponto aqui ó ele sai um sinal é maior ou igual a 30 dB então você já tem um sinal aqui ó que vai ser um sinal maior que 30 dB atenuado tá não é sinal menos 30 dBm é maior que 30 dBm então permite você ligar uma antena aqui telescópica ou ligar um osciloscópio ver a modulação AM do seu rádio PX tá o analisador de espectro e etc tá bom é um produto de alta qualidade também ó e lançamento aqui ó aqui é uma necessidade um cliente pediu para gente ele queria fazer duas coisas queria é funcional né fosse funcional compacta e que fosse barato então nós temos a versão light aqui ó robusta mesma qualidade de uma versão do outro que nós vendemos tá e funciona tá bom gente ó produto de alta qualidade e temos também a irmã mais nova dessa daqui também ó deixa eu chegar aqui ó a versão robusta também tá de alta qualidade ó e de alta qualidade funcional também tá e ela segue com a saída atenuada aqui ó e conector N de entrada aqui ó tá bom e é isso a gente muito obrigado aí um abraço aí gostou deixa seu like aqui curta nossos vídeos um abraço até a próxima e aí e aí A CIDADE NO BRASIL